Salve, salve, família Gnobre! Hoje tô aqui pra começar mais um vídeo pra vocês e família. Hoje eu vou mostrar a moto que eu estou pensando em comprar, galera. Eu tô pensando em comprar essa moto já faz um tempo. Ela é a moto da minha irmã, que ela tinha ganhado do meu irmão. Eu não sei se ela vai vender pra mim, porque, mano, ela é uma moto muito boa, muito econômica. Então eu vou negociar com ela pra ver o que dá pra fazer. Que pra quem não sabe, eu tô tirando minha carteira, já tá bem no finalzinho. Só tá faltando algumas aulas práticas, tá ligado? Então, eu terminando, eu já quero comprar minha moto ou meu primeiro carro, mano. Vai ser a primeira conquista da minha vida, vai ser minha primeira moto ou meu primeiro carro. Então hoje eu vou querer fazer um test drive na moto da minha irmã, pra mim ver se é mesmo essa que eu vou querer. Porque, mano, eu tô pensando em comprar uma moto pequena ou uma grande, eu não sei, mano. Eu quero que vocês dêem sugestões, porque muita gente me recomendou em fazer o quê? Comprar uma moto pequena ainda, pra mim ter as práticas da rua, ter a malandragem, pra depois evoluir pra uma moto grande. Porque ela falou assim, meu, é muito fácil você sofrer um acidente. E eu sei que é, que eu sei como o trânsito é louco, mano. O trânsito é muito doido. Eu vou pedir agora a chave da moto dela, pra mim testar. Eu não vou poder sair na rua, galera, porque como eu falei, eu não tenho carteira. Então eu vou testar ela aqui dentro de casa. É grande o quintal, então eu vou poder ligar, eu vou poder andar pra ver como que ela é. Então vamos lá, pedir, eu quero ver se ela autoriza eu andar com a moto dela. Ô Dani, Daniinha. Dani, 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 Dani. Volta lá. Presta um negócio pra mim? É um negócio que eu preciso que você me empreste. O que que é? É só sim, você pode falar sim, pra ver isso. Eu preciso achar da sua moto. Ah, você é bom filho, pra que que você precisa? Eu quero testar ela, pra mim ver se vai ser a minha primeira moto do canal. Que nem eu tô pensando, eu vou comprar uma moto grande ou uma moto pequena. Porque o pai mesmo falou pra mim, comprar uma moto pequena, primeiro pra ter a malandragem do trânsito. Se a gente já é mais experiente, já anda, tipo, eu acho que vai ser melhor comprar uma moto pequena. Então eu quero fazer um test drive. Mas pra não ter perigo, como eu não tenho carteira ainda, eu vou andar aqui dentro de casa, porque eu tenho um quintal grande, então não vai ter problema. Olha já, vou pegar pra você, pera aí. Vai lá. Quer praticar? Quero. Dá uma motinha vermelha lá, coçadinha, anda nela. Ah, pequenininha? Mas ela é muito desengonçada. É nada, é bom pra você aprender. Então, vai me dar? Eu queria confiar no barbado. Confia? Nossa, ela confia em mim. Você viu? Ela não devia confiar não. Você confia no eu? É um barbeiro do jeito que é. Verdade, é verdade. Ai, rapaziada, tô com a chave, vamos treinar. Que agora, vim, vamos correr agora, que não vai pegar essa moto, mano. Nossa, tô feliz. Vamos praticar, mano, porque faz muito tempo que eu não ando de moto, mano. Vamos ter peso, vai. Vamos ver se é boleia. Vamos ver se vai passar de primeira na prova do Detran. Opa, tá pegando o pezinho, hein? Ó, tá bom. Ó, agora já passou, já. Ah, meu. Eu vou estar aqui dentro de casa, aqui na sala, velho. Primeira experiência. Ó, eu sei... Calma aí, vou ficar aqui mesmo. Vou desligar uma, ó. Mano, eu tenho mais ou menos a base de como andar na motocicleta, tá ligado? Porque eu entendo mais ou menos como que funciona. Então eu vou dar uma voltinha aqui dentro de casa. Depois eu vou lá pro quintal. Mano, eu tenho certeza que minha irmã deixou eu andar na Modela, mano. Porque ela tem um seguro, que é a Spy Car. Mano, eles oferecem 100% da tabela VIP da sua moto ou do seu carro. Se eles não recuperarem sua moto, mano, é a seguradora e esse amendo junto, mano. Então eles já estão conversando comigo pra ter, tipo, todo o suporte que eu precisar quando eu comprar minha primeira moto. Por isso que minha irmã já deixou. Ela que falou aqui, eu uso a Spy Car, eu converso com eles que eles são excelentes no ramo. Então, mano, certeza que quando eu comprar minha moto, a Spy Car vai ser o meu seguro total, mano. Sério, porque é muito bom. Se você tem uma moto, mano, ele anda sem seguro, velho. Você é muito louco. Porque lá, mano, é 70 reais o seguro. Tipo, mano, é muito barato, velho. É muito barato mesmo. E, mano, eles têm um aplicativo muito bom. Eu vou mostrar agora pra vocês como que funciona. Tem o ponto de ignição, mano. É muito legal. Tipo, às vezes, vão dizer que você deixou numa vaga proibida e o Detran levou embora, mano. Então você consegue ver que eles estão indo embora. Ela não funciona só quando a chave liga. Ela funciona desligada e ligada, mano. É muito louco. E você vê se ela tá ligada. Tipo, de longe, você pensou com um amigo seu. Você vê se ela tá ligada ou não, mano. É muito louco. E tem a cerca. A cerca você faz o quê, mano? Eu quero que da minha rua até a rua de cima, ela comece a disparar se ela passar desse limite. Então você coloca daqui até na padaria. Se passar, se alguém roubar sua moto, alguma coisa, passou da padaria, ela vai desligar. Ela vai começar a pintar um alarme muito louco. A seguradora já corre, chama a polícia. Mano, é muito louco. É muito simples. E tem a opção, mano. Trajeto. Que você vê. Você não vai dizer que você tomou uma multa às 3 horas da tarde do dia 8. Aí você vai lá e vê onde que a sua moto tava no dia 8 às 3 horas da tarde, mano. É muito simples. É muito da hora, mano. Cara, é muito bom. Então, mano. Certeza que a Spy Car vai ser meu seguro. Quando eu comprar minha moto, eu tô planejando pra comprar essa primeira moto, mano. Se ela vender, se meu irmão vender essa moto pra mim, mano, eu vou estar no sonho porque daí já vai ter o seguro da Spy Car. Então é o seguinte, mano. Agora eu vou dar uma volta lá no quintal, mano. Vamos dar uma volta no quintal? Você sabe mudar de moto, Vini? Eu sei. Então beleza. Vamos dar uma volta. Caralho. Pô, sai daqui. Moleque, olha a visão, mano. Uma motoca dessa. Eu vou até dar uma passadinha de água aqui nela, mano, que ela tá bem sujinha. E uma piscina dessa, mano. Eu tô com medo até de cair na piscina, mas eu vou dar uma voltinha em volta da piscina. Segura aí, Vini, que eu caí e pelo menos não moro no celular. Vai, cai a moto. Beleza. Vamos, vamos. Vamos dar uma volta da piscina, mano. Ô, moleque do noido. Game do céu. Ó, moleque. Aqui do noido. Aqui do noido, irmão. Eu vou colocá-la aqui e vou dar uma limpadinha nela, mano. Ela tá suja pra caramba. Ó, vamos dar uma limpadinha nela. Vou fazer até um videoclipe pra vocês, mano. E ó, 3, 2, 1, ó o clipe. 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 Rapaziada, vocês viram, mano Dei uma lavadinha aqui na moto, só por cima Porque ela tava com muita poeira, porque, mano, minha irmã trabalha demais Ela corre pra lá, pra cá, pra cá E acaba não tendo tempo, às vezes Então eu já quis até deixar um pouquinho limpa Pra ela ter que se divertir, mano Então eu fiz o seguinte, rapaziada Eu vou agora no meu computador Eu vou mostrar algumas motos pra vocês Algumas motos que são os meus sonhos, tá ligado? De comprar Pra ver, mano, todos, todos os tipos Que eu sou muito apaixonado por moto, mano Vocês vão ver Você viu, Dani? Até passei um polinho na sua moto A bichinha tá top, hein? Nossa, foi lindo, hein? Você viu que eu tô sabendo andar de moto Não sei se você viu andando Calma aí, então pera aí Segura aqui Que agora a minha irmã vai ver o andando com a motinha dela Viu? Tô com medo? Não, tô com medo Então tá bom Só a motinha que tá aqui Se divirta Então vamos pra tela do PC, mano Escolher a nova moto Vê uma boa E, mano, tenho certeza Que se eu não comprar outra moto Eu vou comprar uma moto parecida dessa Ou até a da minha irmã Se ela quiser vender pra mim Jamais Jamais? Ganhei, né? A motinha dela, ela não vende por nada Então vamos ver agora na internet, mano Mano, como eu falei agora Vamos ver as motos Aqui no meu celular Eu selecionei três motos Que assim, é um sonho de consumo meu Eu tenho muita vontade De um dia ter essas motos Mano, é um meu sonho mesmo Mas são motos grandes Eu ainda não peguei motos pequenas Se eu fosse falar de motos pequenas Ia ser uma Pop 100 Ou uma Startzinha Que até o Hugo Mil Grau Falou pra eu pegar uma Startzinha Então eu não sei Mas é Mas as que eu vou falar agora É moto grande Moto com alta cilindrada Então eu vou ver aqui a primeira Pra vocês verem A primeira moto, mano E é a Hort Pra quem não sabe O Leo tem uma Hort Uma Hort branca Agora tá azul Meio branca Mano, é uma moto que eu sempre gostei Como eu já falei Quando me perguntavam É XJ ou Hort Mano, o meu sonho mesmo É ter uma Hort Eu acho mais bonita esteticamente Pra mim, assim Eu olho de longe Parece que a Hort É mais bonita que a XJ Mas Eu ainda não sei Vamos ver a outra moto A outra moto É a CB1000, galera A CB1000 É uma moto também Muito forte Eu acho que ela é mais forte Que a XJ ou a Hort Não sei Mas mano Eu acho a CB1000 Uma moto muito bonita Por quê? Eu sou pequeno, galera Eu tenho 1,87 Eu sou pequeno E eu acho legal Você sentar numa moto grande Você se sente Sabe quando você Sente melhor Eu acho que é Por causa disso Pela moto ser grande Eu sou pequenininho Eu acho que eu vou me sentir maior Tá ligado? Então Eu acho que se eu pegasse uma CB1000 Não sei se eu pegaria agora Logo de primeira Porque eu tenho que ainda treinar Ter a malícia do trânsito É bem chato ainda Esse processo Tem meu pai que falou E eu entendo muito ele Ainda mais pela minha segurança Mas E mano Eu tô vendo aqui Também tem a XJ A XJ Adoradona Top Eu acho assim Que a XJ eu não pegaria Galera Porque a XJ é uma moto Hoje já é uma moto antiga Então eu acho que eu não Compraria ela agora Eu compraria uma Hort Uma CB1000 Mas Já que eu tô aqui Não vou falar de moto pequena também O Hugo Milgrau Falou da startzinha Mano Assim Eu não entendia muito Eu sempre Ouvi falar de 125 150 Twister CB300 Mas eu nunca tinha ouvido Falar da startzinha A moto acho que ela para Quando tá o sinaleiro Ela desliga e liga de novo Que nem carro O Golf GTI E o Golf TS Do Leo Também faz isso Quando para o sinaleiro Ele desliga Pra economizar bateria E gasolina Mano É um bobo muito louco E eu não sei Se eu pegaria uma startzinha Porque Pra mim poder pegar uma moto dessa Eu tenho que financiar Galera E financiamento aqui no Brasil É horrível Eu já fiz um teste De financiamento Com uma 150 Ela custava 9 mil reais A vista Se eu fosse fazer o financiamento Ela ia sair por 22 mil Mano É tipo o dobro E mais um pouco Tá ligado Aí tem gasolina Tem seguro Tem astreador Tem mais um monte de coisa Que engloba tudo isso na moto Então é muita coisa Galera Financiamento no Brasil Não compensa Eu ainda tô com novos projetos Pro canal O dia aqui Pra poder fazer live E arrumar meu quarto Então é um dinheiro Que eu não vou querer gastar Fazendo financiamento O financiamento Mano É algo muito caro Mas claro Que com o seguro Da SPA Ia ser muito mais tranquilo Mano Porque é muito barato Eles se dão totalmente o apoio Então eu não teria esse problema De roubo Então mano Pra mim eu ia estar tranquilo Tá ligado Mas mano Eu tenho muito Muito medo Eu acho mesmo Que eu vou comprar uma moto Já usadinha Ou pequena Ou grande Eu vou dar uma boa procurada Porque mano As coisas acontecem No tempo de Deus No tempo de Deus Mesmo que acontece Porque se você procura 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 Não acha Quando você para um pouco Pra começar A ter novas ideias Vem tudo no seu tempo É algo assim Muito legal Tá ligado Eu pelo menos Funciono assim comigo Eu sempre percebi que é assim E mano Também tem outra questão Eu não sei se vai ser A primeira moto do canal Galera Porque eu tô pensando Em comprar um carro também Eu tô pensando Em comprar um carro Faz um tempinho já Eu já tenho um dinheiro Guardadinho Já aquele dinheiro Aqui é pé de meia Que o pessoal fala Eu tenho um pé de meia já E eu quero comprar um carro Porque é muito mais segurança Também Mota é muito da hora Mas tem que andar Com muita responsabilidade Eu quero ter um carro Que eu posso levar Minha família pra passear Levar minha namorada Levar as criançadas Que mano A família dela Tem um monte de primo Aí eles gostam muito De fazer um rolezinho comigo Com ela Tomar sorvete Um monte de coisa Então o carro É mais segurança Tá ligado Eu pelo menos Eu penso assim Eu não sei Se vai ser um carro Eu não sei Se vai ser a moto A primeira aquisição do canal Ou um carro Eu quero que vocês comentem aí O que vocês preferem Carro ou moto Claro que a moto Ela é muito mais econômica Tipo A moto faz 40km O carro faz 5km Então a moto é muito mais econômica Pra fazer as coisas do dia a dia E como eu tenho que me locomover Muito galera Tipo Eu tô num lugar Tem uma gravação em outra Tem que pegar um negócio aqui Tem que buscar um negócio ali Então a moto ia ser muito mais prática E muito menos gasto Tá ligado Ia ser bem menos gasto Então eu ainda não sei Se eu compro um carro Um carro que eu já tô em mente É um Voyage Que é do meu editor Ele tava querendo fazer um rolo comigo De trocar Numa câmera antiga que eu tinha Então a gente tá vendo O que a gente vai fazer Porque um carro pra mim hoje Ia ser tipo uma mão na roda Pra eu poder levar as coisas Que eu preciso Buscar algumas coisas Pra lá Outra pra cá Nossa Ia ser um jogo muito louco Então eu vou fazer o seguinte Eu quero que vocês deem sugestões De carro Moto Ônibus Avião Tudo o que vocês querem Aqui nos comentários do Youtube Ou lá no meu Instagram GnobreYT Que lá eu vou responder vocês Eu quero as suas sugestões De carro Moto Galera Porque assim Eu sou muito limitado O que eu vejo É os carros da rua Às vezes você pode Achar uma moto melhor E me falar Um carro melhor E me falar também Mas mano Eu quero que vocês acompanhem Toda essa trajetória Da minha vida Porque eu tenho apenas 18 anos E você que tem 18 16, 17, 15, 14 Sei lá E tá vendo tudo isso acontecer Eu quero que vocês tenham experiências Pra vocês Verem como que é Quebrar a cara Como que é Conquistar as coisas Porque a vida não é Só feita de Coisas boas Também tem As suas coisas ruins Então eu quero que vocês Presenciem tudo isso Que eu tô presenciando hoje De ter que comprar um carro Comprar uma moto Corre atrás de seguro Graças a Deus O seguro da Spycard Já tá tipo 100% Certo Pelo apoio deles Mano É maravilhoso Mano O que eles conversaram comigo Eles passaram o app Pra mim ver Como que funcionava tudo Meu É sensacional Eu vou deixar o primeiro link Na descrição O link deles Se você ver lá Os prônios que vocês querem É muito barato É atendimento 24 horas Galera Pra vocês terem Toda a ciência do mundo Então eu vou deixando Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo Com a avó Com todo mundo Valeu Até a próxima Fui